E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera. Olha isso, eles colocaram na página oficial agora, agora não, mais cedo, mas só tô tendo tempo de gravar agora pra vocês, galera. Um dos nossos artistas preparou esta arte fantástica, só um desenho, sem dicas. Galera, é o seguinte, deixou uma surpresa aí, um ar de curiosidade pra gente aí, pô, sem dicas. Olha a imagem, cara, é um touro aqui, um búfalo, cara, é um búfalo, olha isso, todo destruído. Será, galera, que eles vão adicionar novos bichos, novos animais, zumbi aí? Pô, seria uma boa mesmo, porque hoje nós só temos o lobo, né? Eles adicionaram dois lobos ali, o cinzento e o lobo... Esqueci o nome do outro lobo aí, galera, mas tá maneiro. Deixa no comentário aí, corrido de Tubarão aí, esqueci o nome do outro lobo e vamos que vamos. Galera, se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu? Dá essa força aí. Então, galera, deixa o que vocês acharam dessa imagem aqui, cara, eu achei insana demais. Muito louco. Aí, porra, tem um urubu ali em cima, só comendo as paradas nojentas do touro ali, o touro boladão, mano. Como seria matar um touro desse, cara? Só na espingarda, galera, só na K47, porque ia ser muito difícil mesmo, galera. Deixa o like, deixa o comentário de vocês aí. Quem é bom em arte aí, cria um mais arte legal aí, umas fotos maneiras, manda pra mim, galera. Manda pra mim, me adiciona no Facebook aí. E, mano, eu tô pensando em criar um grupo só pra isso. Manda pra mim que eu vou trazer no canal aqui as cinco melhores que eu achar, valeu? Manda aí pra mim, deixa no comentário aí. Manda o link de vocês aí no comentário aí que eu vou e adiciono no meu Facebook. E vocês me mandam as fodas. As cinco que eu achar mais top, ou as dez mais top, eu vou postar aqui, entendeu? Mas tem que ser bagulho assim, ó, de zumbi, cara. Bagulho destruído, detonado. Galera, agora é o seguinte, vamos lá pro nosso jogo lá. Deixa eu voltar aqui, logo na tela principal aqui. Vamos pro nosso jogo pra gente pegar nossa motoca e vamos invadir a pedreira. Agora eu tô na dúvida se eu vou na pedreira ou se eu vou na floresta, galera. Vamos ver, vamos em busca de armas, galera. Vamos em busca de armas. Mas eu nem tô fazendo farmada de bauxita, né, galera? Porque eu invadi o bunker lá, preciso pegar uns alumíniozinhos. Deixa eu tirar o som aqui, galera. Deixa eu tirar o som aqui, que tá zoadão, né, galera? Então vamos lá, vamos pegar nossa motoca aqui. Eu já tô bem equipado, galera. Tô aqui assim, ó. Tô bonito aqui assim, ó. Dá pra invadir de boa lá. Tomara que não venha o... Vamos botar pra dirigir. Eu tô sem combustível ali. Mas dá pra gente preparar legal ali. Eu vou botar na corrida que eu quero ver chegando de moto, né, galera? Chegando de moto que aqui é insanidade. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos na floresta. Vamos na floresta nível 3 aqui. Olha o bunker aqui, só esperando a gente. Galera, final de semana tem... Tem bunker. Tem bunker pra gente, galera. Tem bunker pra gente chegar com tudo. Vamos lá, vamos com tudo, galera. Rapidão aí. Fazer nossa gameplayzinha, entendeu? Porque só a notícia rapidinha. Acaba dois minutinhos. Eu não curto. Eu gosto de jogar junto com vocês aí. Só assim eu vou pegando mais experiência. Vou aprendendo mais do jogo. Valeu, galera? E vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos lá de boa. Entendeu? Tem gente que tá vendo o jogo. Tá vendo o tubarão postar aí pela primeira vez. Entendeu? Não sabe a irmã legal. Tá começando agora. Tem uns que sabem. Mas tem umas dicas da hora que a gente vai mostrando aí, beleza? Ó, chegamos aí. Eu gosto de chegar com a moto, cara. Com a moto é top demais, beleza? Vamos só por aqui. Pela beiradinha, galera. Valeu? Se você quer madeira, vem na floresta nível 3. Que aqui é carne de pescoço. Vamos pegar essas sementes aqui, galera. Vou pegar essas sementes. Porque sementes a gente precisa fazer pra poder fazer aquelas roupas top lá pra gente, galera. O facão não tem jeito, galera. Não tem jeito. A estratégia é essa. Se liga. Vem sempre pelo cantinho aqui, galera. Vou pegar essa semente aqui. Que daqui a pouco vem. Olha lá. Vem ele, ó. Vem ele, ó. Vem ele, ó. Já saímos. Uma, duas. Dei mole, galera. Dei mole. Deixei ele cuspir uma vez ali. Eu podia ter desviado ali. Tem o... Aqui que eu acho errado, galera. Aqui que eu acho errado. Só tem a... A parada da... Uma, duas. Mete o pé lá. Tá vendo, galera? Dá pra desviar dele sim, tá? Tá mais difícil? Tá mais difícil. Mas dá pra desviar de boa. Então você vai rodando o mapa todinho que ele vem atrás de tu, cara. Ele vem atrás de tu e você... Sai bonito aí, beleza? Essas sementinhas aqui é top, hein, galera. Essas fibras aqui, ó. Ah! Consegui sair, ó. Uma, duas. Mete o pé. Ah, ele pegou a gente. Beleza. Mas tá maneiro. Toma ainda bem na fita aí. Vamos lá pegar essas paradas aqui. Chuva e bola. Vamos de novo rodar. Volta Olímpico. O ideal é dar duas voltas dessa daqui, cara. Aí você fica de boa. Valeu, galera. Fica de boa. Sementinha que eu peguei. No tempo que eu peguei a semente aqui, eu dei mole ali. Que aí eu perdi o tempo certo pra poder dar aquelas facadas nele ali no começo. Mas vamos lá de novo. Daqui a pouco a gente tá passando a nossa moto ali, hein, galera. Olha a nossa moto aqui, ó. Tá vendo ele, ó. Tá vendo, ó. Ali, ó, rapaz. Esse aqui é o Bolt. Ih, ele tá com arma. Ele tá com arma. Pega a arma dele. Pega a arma dele. Vai. Seu otário. Vamos aqui. Uma carnezinha aqui. Vamos ver, vamos ver. Uh, moleque. Que lindo, galera. Que lindo. Lotada. Pegar uma Glockzinha aqui. Moleque. Se ligou, galera? Bota no automático. Controla na comida ali. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Vamos comer logo essa cenoura aqui. Beleza. Show. Tô levando essa... Ah, aqui é o Lobo. Aqui é o Lobo. A gente... Doa nele. Ih, rapaz. Acabou o facão aqui, hein, galera. Acabou o facão na hora certa. Vamos pegar outro facão aqui. Vamos jogar. Show. Galera. Muito top. Muito top. É uma Glockzinha aqui. Então a estratégia aqui, cara, é você botar no automático. Controlar a comida ali. E é certeza que você vai destruir esse... Esse boot aí de boa. Quando a gente chegar na nossa moto agora, a gente vai começar a ir pro meio das paradas. Valeu, galera? Começa a ir pro meio das paradas. Porque aqui a gente já é insana. Chegamos na moto. Beleza. Show. Agora vamos devagarinho aqui, ó. Pelo meio. Vamos pegar os baúzinhos. E meter o pé, galera. Nossa estratégia é essa. Pegar o baúzinho. Pegar essas sementezinhas aqui. E vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ó. Ó. Uma. Duas. Mete o pé. Três. Viu, galera? Arrancamos o cucurucu dele ali. Beleza. Pano pra gente. Vamos abaixar daqui, ó. Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó. Tomara que não venha verdinho nenhum agora. Arrancamos a cabeça dele. Show. Vamos pegar... Ah. Vê ele aqui, ó. Vê ele aqui. Mete o pé. Mete o pé. Antes que... Boa. Uma. Duas. Mete o pé. Ó. Ó. Ó como tá fácil. Tem um ali, hein, galera. Tem um ali. O foda é quando tu se abaixa, cara. Você se abaixa, porra. Vem ele rapidão ali. Já era. Arranquei aqui. Vamos pegar o outro ali. Aí o tempo de você levantar ali é um risco fatal ali. Beleza. Show. Arrancamos a cabeça. Tem alguma coisa que pra gente não tem. Vamos pegar do lobo mau aí, ó. Boa. Vamos pegar uma fruta aqui que a gente completa aqui. Beleza. Vamos pra abrir esse caixote aqui, galera. Rapidão aqui. Uma mania. Tem mais um ali em cima, né? Vamos ver se tem arma. Cara, tem que vir arma, cara. Se vir arma tá top. Tá show. Não veio nada. A gente pega tudo que tem direito aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem outro caixote. É aqui o caixote, ó. Beleza. Ih, rapaz. Veio ele. Ah, já era, galera. Pegou a gente. Não tem jeito. Pegou a gente. Beleza. Pegou duas vezes a gente. Mas a gente vai matar ele agora. Show. Arranca o coração dele. Arranca o coração dele. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui esse caixotinho aqui. Podia a imagem no mapa ser diferente, né? O caixote. Opa, show. Show de bola. Bota no lugar da corda. Bota no lugar da bota aqui. Beleza. Vamos pra meiuca, galera. Vamos pra meiuca pegar os caixotes todinhos ali, ó. Tem um grandão ali. Um grandão a gente deixa passar batido, galera. Deixa passar batido. Pega a fruta aqui. Beleza. Fruta é sempre bom, né, galera? Fruta é sempre bom. Não veio big. Vamos pegar logo esse grandão aqui, galera. Ô, rapaz. Caraca. Esse aqui não é grandão, não. Vamos pegar esse aqui devagarinho aqui, ó. Show. Arrancamos o cucurucu dele. Agora vem nesse aqui, ó. Também é facinho, ó. Show. Arrancamos o cucurucu. Pega a parada dele aí. Show. Esse pano aqui é top. Beleza. Pega outro pano ali. Show. Tem outro aqui, hein, galera. Vamos matar logo ele aqui. Que a gente fica livre aqui. Vamos ter que partir pra dentro daquele gordão lá, hein, galera. Vamos partir pra dentro daquele gordão lá e... Vamos comer essa fruta aqui 100%. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Ah, eu deixei o cara aqui. Deixei o cara aqui com aquela corda. Corda eu não quero não, galera. Corda eu não quero não. Cadê? Tem uma ali. Rapaz, o gordão viu a gente, galera. O gordão viu a gente. Vamos pegar ele aqui na meiuca aqui. Vamos pegar ele aqui na meiuca aqui. Beleza. Show. Show de bola. Vamos que vamos, galera. Mete o pé. Dei mole aqui. É, às vezes a gente dá um molezinho aí. Não é rápido, não gatilho. Mas tá maneiro. Show. Cortamos ele no meio aí, galera. Partimos ele no meio. Beleza. Não tem nada... Tem nada de interessante aqui, galera. Tem nada de interessante aqui. Vou botar no lugar dessas sementinhas aqui. Que ainda não tô procurando parada pra comida. Que a gente tem estoque. Vamos pegar o baúzinho aqui. Esse daqui é o terceiro. Vamos procurar. Se eu não me engano, tem mais um. Tem mais um baúzinho aí. Vamos pegar essa rodinha aqui. Vou botar no lugar dessa calça aqui. Que eu não quero calça. Beleza. Show. Rapaz. Olha isso. O grandão veio. Veio um grandão aqui. Uh, moleque. Aqui na meiuca aqui, galera. Vamos fazer a mão com ele na meiuca. Vamos lá. Show de bola, galera. Show de bola. Isso aí. Fica esperto aí que ele vai vir com... Não vai soltar a barrigada? Não deu a barrigada não, hein? Caiu aqui na nossa frente. Ajoelhou. Tem que rezar. Beleza. Vamos ver aqui, galera. Ah, aqui tem dois. Tem que fazer aqui. Vamos ter que deixar o gordão. Porque o gordão... Não deixar o gordão não. Vamos pegar logo ele aqui, ó. Ó. Vai vir aqui. O gordão vai sentar aqui. Beleza. Show. O gordão mata ele, ó. Tá vendo? Ih, opa. O gordão tá sinistro. Mais uma. Show. Já era. Caiu aqui, ó. Show. Pega do gordão. O gordão tem cartão, galera. Tem cartão botando colete aqui. Beleza. Show. Vamos abaixar aqui. Eu quero mais... Opa, tem que comer as paradas aqui, hein, galera. Tem que comer as paradas aqui. Senão a gente vai morrer, hein? Já era. Senão a gente morre aqui. Beleza. 100%. Pega esse otário aqui. Esse aqui. Esse lobo mau aqui é simples. Só uma facada nele já mata ele. Beleza. Vamos pra cá pra gente ver se consegue mais um baúzinho aqui. Que só peguei três, cara. Cogemos? Só peguei três. Já veio aqui um otário aqui. Dá duas. Beleza. Show. É, galera. Acho que ele voltou com a inteligência cabeçuda do zumbi, hein, galera. Que era lá. Que dava pra passar de boa. Beleza. Show. Deu um molezinho aqui. Mas eu ainda acho que dá pra pegar essas paradinhas aqui, hein, galera. Vamos lá. Ainda dá pra pegar esses lobo aqui. Essas carnes ali. Mas não vamos pegar agora, não. Vamos que... Nossa missão aqui é pegar os baús. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Acho que não tem mais baú, não, hein, galera. Será que só três, cara? Só três baú é sacanagem. Ou eu não vi direito aqui no mapa. Vamos de ponta a ponta aqui, galera. Vamos de ponta a ponta aqui que tá complicado. Caraca, nosso facão já tá indo embora, cara. Gastamos muito facão aqui, ó. Aqui, galera. Fechadinho pertinho do lobo mau. Vamos pegar esse lobo mau aqui. Logo, antes que ele venha atacar a gente quando a gente abrir a parada. Beleza. Show. Depois a gente pega ele ali. Tomara que tenha uma glockzinha aí, pô. Uma doze. Será, galera? É, moleque. Tem nada. Tem nada. Vamos beber uma água aqui, ó. Vamos comer... Vamos beber uma água aqui. Vou comer essa parada aqui. Vou meter o pé, galera. Vamos meter o pé. Vamos pegar esse corinho aqui. Show. Vamos, pô. Cadê a comida aqui, galera? Cadê a comida aqui? Bota a comida aqui. Beleza. Show de bola, galera. Show de bola. Diz aí, galera. O que vocês acharam, galera, dessa nova imagem aí que eles colocaram aí. Um búfalo sinistrão, cara. Sinistrão mesmo. Deixa no comentário aí o que vocês acharam aí, galera. Vamos meter o pé direto por aqui. Valeu. Vou encerrar o vídeo aí. Tomo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau.